Oi meus amores, eu sou Ana do canal Maracanajá e hoje nós vamos fazer uma deliciosa esfirra. Quem vai ensinar é a minha mãe Dona Rosa. Só antes de começarmos, lembre de deixar um joinha para o canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim vocês vão ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Vamos lá então? Então gente, essa é a minha mãe Dona Rosa, muitos aí já conhecem. E nós vamos começar fazendo a massa. Ok. Uma colher de meia de açúcar. Uma colher e meia de açúcar. Meia colher de sal. Três colheres de margarina. Bem cheio. Aqui ó. Um quilo de farinha. Um pacote de fermento biológico. Deixa eu só mostrar o tanto que tem esse fermento aqui. de açúcar. Dez gramas. Fragmento biológico. Meio copo de óleo. Vinho, gente. Esse copo, gente, ele tem 200 ml, tá? É um copo americano que o pessoal conhece. Agora vamos para a medida de mate. Um copo e meio de leite americano e meio. E um copo e meio de água. Pronto. Agora vai ao forno só para quebrar a frieza. Ele não pode esquentar, porque se ele esquentar a massa de gordura. de fato, né? E a gente vai ajudar. E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto, agora a gente vai tampar ela, quanto mais ela ficar tampada melhor é para aquecer. Hoje está frio para dar uma esquentada também. Aqui, enquanto está frio, quanto mais deixar, duas horas, três horas a descansar melhor é. Não vai levar a dobrar de volume. É, aí ela sobe. Aí pode abrir que fica tudo macinha, tudo sozinha. Então está bom gente, daqui umas duas ou três horas a gente continua. Até daqui a pouquinho. Um plástico por cima, né? É só dividir uma massa para ficar mais fácil de abrir, né? Se a pessoa tiver dificuldade para abrir, pode cortar até mais. Não precisa abrir um pedaço grande assim não. Pode partir para tanta pessoa, né? Facilita para eles. Eu não estou acostumada. Eu vou mandar esse cachorro aqui porque eu não vou. A medida também, gente, é muito a critério, está muito a gosto. Eu aperto aqui no meio, depois aperto aqui, depois inclina aqui, ó. Depois dobra para não abrir, ó. Porque se não dobrar, ela abre. Mostra mais, porque eu peguei muito sol. Esfira cresce. Dá a volta aqui. Porque a facilidade envolve para abrir. Aí se dobrar ela não abre. Opa. Fecha no meio e aperta para cá. Meia, meia. Essa parte de meio que ficou, a gente divide ela. Uma parte para cá e uma parte para cá. Pode lembrar de pincelar, hein? Antes de assar. Dá uma cor mais bonita na esfirra. É ovo, é gema, né? Gema e café. É só a gema. E um pouquinho de café para dar cor. Aí, gente, ó. Uma gema e um pouquinho de café. Conseguiu? Não tem de perder até a hora. Ó, gente, ó. O forno deixou ligado, tá? Cinco minutinhos para pré-aquecer. Que é o normal da gente fazer. Aí as esfirrinhas já tá tudo, ó. Pincelou todas e nós vamos pôr no forno. Pronto. Prontinho. Quanto tempo no forno? Ah, vou deixar uns 20 minutos. Mas eu gosto com 20 minutos. Não assa, não. Com 20 minutos eu gosto de olhar. Dá uma conferida, né? Então depois de 20 minutos a gente confere, gente. Ainda tá atrasada, tá vendo? Tá branca, né? Tá branca, né? Pra deixar branca, senão... Deixa eu vou... Tem que cor em cima, né? Não, não, não. Embaixo, não. Acho que vai deixar mais 10 minutos. Acho que vou poder deixar mais 10 minutos aqui. Tá bem atrasado. Então somando, você deixou 20. Agora mais 10, mais 10. Vai ficar uns 40 minutos no forno. Né? É, eu já falei isso. A esfirrinha ficou 35 minutos, tá? Mas aí você... Mas ela já tá assada. Ela já tá assadinha, ó. Se a pessoa quiser mais corada... É, aí vai depender muito do gosto de vocês. Deixar ela mais coradinha, deixar ela mais branquinha, né? E assada já tá. Olha que bonita que ela ficou. Super assada. Ficou linda. Então é isso aí. Aí vocês vão... Vocês vão olhando aos poucos. Minha mãe vai deixar mais uns 5 minutinhos que ela gosta dela mais coradinha, tá? Mas do jeito que ela já tá ali, ó. Pra quem gostar dela mais um pouquinho mais clarinha também, tá bom. Lenta ela que gosta dela mais moreninha. Vou deixar mais 5 minutinhos. Então vocês só vão olhando aos poucos pra não deixar também a esfirra... Ela queimar, né? Principalmente por baixo. Igual nós fizemos aqui. Olhou com 20 minutos, depois olhou com 30. Agora olhamos de novo e vai ficar mais 5 minutinhos. Tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida já sabem. É só deixar, né? A perguntinha aí embaixo que eu respondo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Muito obrigada. Beijo para todas. E até a próxima. Tchau. Tchau.